Ninguém na rua, ninguém, nem um avião no céu todinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau E deixa aí no comentário que eu quero ver Mas o Duda vai explicar direitinho daqui a pouquinho Fala galerinha Onda Bela, tô de volta Direto da quarentena Galera, como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo da vida? Deixa aqui no comentário, vou ficar curiosa pra saber E eu quero saber também se vocês estão surfando, hein Isso eu quero saber, mas assim Mas fica em casa, mas deixa aqui no comentário O que vocês estão fazendo, tá? Hoje eu vim trazer um treino pra ajudar E a gente se manter ativo aqui A galera que pega onda de bodyboard, se manter o corpinho aí ativo Nesse período que a gente tava muito em casa Basicamente em casa, né? Então assim, eu falei com o Duda, meu preparador físico aqui em Portugal Galera, ó o treino, vou mostrar o treino pra vocês agora Quem acompanhou aí a parada dos 30 vídeos Um vídeo por dia, lembra aí dessa missão do trem? O trem tava passando, me atrapalhando direto pra gravar Mas bom, assim, o Duda é meu preparador físico aqui em Portugal E eu pedi pra ele me ajudar aqui pra fazer um treino Uns exercícios, né? Que são legais aí pra vocês fazerem em casa E o Duda me mandou um vídeo, um monte de vídeo aí pelo WhatsApp E eu achei tão massa, tão bem explicado Que eu resolvi deixar o Duda fazer esse treino com vocês Ele mesmo passar o treino pra vocês, né? Ele fala muito do Pilates Que é o que eu treino aqui com ele, né? Pra quem não sabe O Pilates não é só coisa de coroa aí Que vai treinar aí antes do trabalho Não, galera O Pilates é uma parte muito massa também E até se vocês pesquisarem a história do Pilates É muito da ginástica, da dança Então surfar não deixa de ser uma dança, né? De dançar com a onda O Pilates é muito, muito, muito mesmo legal pro bodyboard Então assim, vão ter vários exercícios aí legais Pra vocês fazerem em casa Que vai dar uma noção corporal muito bacana aí pro bodyboard Pegar onda, é isso? É muita noção corporal, né? Pra quem não sabe O Duda é rapper, galera Vou deixar aqui embaixo o Spotify O YouTube dele também Pra vocês acompanharem o trabalho dele aí como rapper Ele quebra E pra quem quiser aí saber do trabalho do Duda Que ele é treinador aqui na região de Cais Cais, né? Em Lisboa Eu vou deixar também aqui o Facebook aí do Duda Duda é treinador Então Duda é rapper e o Duda é treinador Tamo junto E vão treinar É um momento máximo pra gente treinar E aproveitar pra aprender coisas aí na internet Tá bom? Tamo junto Fica aí com o treino You! Como é que é, Belinha? Bom dia Tá tudo bem ou não? Olha, pra começar Ou ativo numa corridinha ligeira Ou então aquelas mobilizações dos braços Movimento ligeiro Frente Pra trás Pegar um bocado com o corpo neste sentido É sempre importante aquecermos o corpo em todos os segmentos Fazer as lateralizações Lembra que não é pra trás Não Com calma Um lado O outro Barriguinha sempre ativa Joga Um lado O outro Um lado O outro Pode também A partir daqui Começar a pôr os gachamentozinhos Um lá embaixo Dois Três Quatro Jogar com isto Cá embaixo Um Baixo Dois Baixo Três Baixo Quatro Ou então Pode jogar no setor fechado Pode fazer gachamento Gacha Gacha Atenção ao gachamento A importância do gachamento é conseguir manter sempre a bacia na posição O joelho nunca passa a linha do pé E tu mantens o gachamento Gacha Ou então no movimento oposto Vais cá embaixo Um Lá embaixo Dois Há muita coisa que se pode fazer aqui Sempre importante também afastar um bocadinho essas pernas Trazer o alongamento de um lado Trazer para o outro Se calhar parar cá Aguentar uns segundos Aguentar Sentir o corpo estabilizado Barriga dentro O equilíbrio mantido Embora a mão possa fazer apoio De um lado Do outro Também aguentar uns segundos Soltar um bocado Subir Espreguiçar Aliviar bem esse corpo Certo? A base do movimento é sempre o mais importante Por isso nós devemos sempre aquecer todas as cadeias Articulares Musculares Mexer um bocado no geral Antes de começarmos a fazer a especificidade do treino Fazer sempre uma mobilização geral Pulsos, pés Capacidade de alongar Estabilizar Equilibrado Certo? Ok Tudo isto é a base fundamental Agora Não tendo pesos Não tendo aqui coisas Podemos sempre acrescentar Qualquer objeto Pode servir para tu trabalhares Mantendo uma mini carga Aqui no terraço Tenho por exemplo Uma pedrazinha pequena Ou uma pedrazinha maior Por exemplo Podia trabalhar aqui Os meus escotes com a pedrinha Estás a ver? Não tenho material Mas dá sempre para desenrascar Cá em baixo Um Lá em baixo Dois Lá em baixo Três Lá em baixo Quatro O que é que podemos adicionar a isto? Neste movimento de base também De alavancagem Interessa fazer movimento Lá em baixo Subida Baixo Estica E desce tudo Lá em baixo Subida Lá em baixo Estica Ok? Se nós estivermos aqui a rodar Duas, três séries De dez ou quinze movimentos Com uma carga que seja razoável Já consegues impor também Um bom trabalho de carga O que interessa é Qualquer coisa Que seja minimamente equilibrada de peso Em casa até um pacote de arroz ou dois Permitem fazer o exercício Ok? Movimentos também importantes Para além destas ações Todas corporais São como eu te digo sempre O meu método O método de pilates Para mim É onde eu vou buscar A maior conexão de energias Em que conecta o centro A respiração O controle A fluidez A rotina Todos estes princípios Têm que estar aglomerados num Que é o teu controle Ok? Mais um dos princípios Sobretudo tem que haver controle Tem que haver precisão Tem que haver a capacidade específica De controlar cada movimento Eu acho que Estes movimentos de pilates São sempre importantes Mesmo Sendo coisas mais bases Um tu fazes com alguma regularidade Podes exemplificar eles Bem paralelo Lembrar que o joelho pode estar Um bocadinho fletido Ou para quem tem menos flexibilidade Ou então esticado Centro ativo Voltar a mobilizar Ok? Roll down Push up Descer Devagarinho Sentir o corpo enrolar O olhar nos pés O olhar lá atrás A mão está no chão já Caminha deita o ar fora Estabiliza a posição Posição Enche Fora Enche Fora Caminha para trás Enche Olha lá atrás Daqui Centro ativo Olha os pés E daqui com o pé Fazer força no chão Barriga que puxa Barriga Puxa a barriga Puxa a barriga Puxa a barriga Puxa a barriga Caiu o telefone Ok Belinha Movimentos de chão Vou-te fazer ali o movimento Daquela ponte Que falámos O tal shoulder bridge Ao ponto de ombros Já sabemos que a nossa A nossa postura tem que estar neutra Temos que conseguir perceber aqui A estabilidade da nossa bacia Certo? Mãos aqui paradas Peito aberto ao sol Tudo equilibrado Controle da respiração Perceber as costas Bem tracionadas no chão Espero que estejas a ouvir Porque eu não sei se estás a ouvir Durante a gravação Mas E daqui pensar Encher Quando deita fora Afunda Barriga dentro Os pés Pisa o chão Rola Até termos uma linha reta Entre o ombro E o joelho Uma linha Nós estamos aqui Certo? Nesta posição Enche parado E desce Primeiro aqui Depois aqui Depois aqui E só no fim Coloca embaixo a bacia Isto é importantíssimo acontecer Outro fator importante Eu deito o ar fora Se eu quiser subir mais Eu vou fazer isto Mas isto Eu estou Não consigo tirar a cabeça do chão Por isso é mal feito Eu tenho que conseguir estabilizar E quando eu estou nesta posição A minha cabeça Tenho que conseguir sair Tenho que conseguir virar Eu não estou a pôr pressão Nesta zona do pescoço Enquanto se eu estiver aqui Tenho pressão E não interessa Então Vou relaxar Sentir a força toda uniforme Sentir o corpo equilibrado E daqui Deitar o ar fora Posso juntar a isto Deita fora Sobe Estabilizou Cabeça está bem Mexe bem Ok? Enche Deita fora E sobe a perna Ou está aqui Sobe Ou pode subir lá acima E jogar com Desce E sobe Desce E sobe Desce E sobe Fecha E desce Do outro lado também Lá para cima Ou aqui Ou ali Desce E sobe Importante manter a bacia E não compensar atrás Então Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Fecha Desce E desce Devagarinho Outra vez Devagarinho Deitando o ar fora E controlando Ok? Depois de fazermos este movimento Que envolve muito O alongamento do pescoço Já podemos vir para os hundreds E esta sequência É top Vamos começar pelo hundred E depois ir para os outros Atenção ao movimento A base pode ser feita aqui Um Dois Braço em cima Levanta a base da homoplata Controla o centro O fecho Sentido do pescoço Comprido Lá para a frente A força está no abdominal E aqui Controla a respiração Sempre a fazer aquela força do abdominal específica Mantendo aquela musculatura interna forte Ok? Para aumentar a dificuldade Pode esticar a perna Controlar aqui Ou aumentando ainda Diminuir a altura da perna Com mais cor Mais estabilidade aqui É difícil Tentar fazer Dez respirações aqui Ok? Neste ritmo respiratório Fazer dez Descansa atrás E daqui vai para o One Leg Stretch Daqui Estica uma lá na frente Estabiliza a postura do outro lado Tudo fechadinho na mesma E joga com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fecha os dois E descansa Top Daqui Se subires ao Double Leg Stretch É cá em cima As duas E daqui agora As duas Vão braço Vai E fecha Basta o oito Um E traz Dois E traz Três E traz Quatro Ok? Manter o ritmo Até às oito Descansa atrás Daqui Vamos ao Caesar Ok? O Caesar Quando eu elevo Estico em cima E estico em frente Mantenho o corpo fechado Perna comprida Pé alongado Perna esticada Segura em cima E troca Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Fecha Tudo isto É um grande trabalho mesmo Corte Mantendo esse centro ativo Estivemos a fechar o abdominal Agora Deitadinho aqui Lembra sempre Roda um bocadinho abaixo Para que o abdominal esteja forte O olhar está no chão E não está lá na frente A base do movimento é aqui Fora A barriga dentro Equilibrado Manter o equilíbrio E controlar o swimming Um promenor Para os surfistas E para os bodyboarders Pode ser realmente Eu estender Aperto a barriga na mesma Estendo Tiro E aqui Jogo Um E jogo Dois Ok Fazendo a mesma Essas tais Cerca de dez respirações Para abrir bem essa peitaça Swan dive Lembra da mesma questão Ativo ao centro Pernas ativas As mãos paradas Deita o ar fora E pé estende Quem tem prática Mas são poucos Podem fazer o movimento aqui Que é o trabalho No fundo mais original Mas para a base Basta isto Mão aqui à frente Barriga dentro Embaixo Ativa a perna Pisa a mão Barriga Sempre com o abdominal forte Deita o ar fora E volta para baixo Deita fora E volta para baixo Quando saímos daqui Mãos Um E alongam um bocado Só para fechar Os alongamentos Aqueles que eu estava a dizer Estes mesmos Deitado ou de pé Calcanhar no rabo Aumentar um bocadinho Aqui joelho à frente Também mantendo a barriga Aquele equilíbrio São sempre importantes Outro Aqui Para finalizar um pouco E alongar estes flexores Embaixo Daqui sai Avança um pé Como se fosse para o drop knee Ok? Avança bem o pé Porque o joelho nunca passa A linha do pé Ou seja Isto é errado Não se faz Isto não Então frente Ok? Barriga dentro E agora aqui a bacia Desce Para alongar um pouco Este aqui Mas repara O joelho Não passa a linha do pé Barriga dentro Eu aqui estou a sentir alongar Daqui o que eu faço É a mão contrária Frente E abre lá Confortável Ok? Podia voltar Podia alongar Vou atrás Bacia E vou sair Trocar o pé Como se fosse agora Goofy Frente Mesma coisa Vou arrancar com a bacia Não passa a linha do pé Estamos lá Certo? Barriga dentro Tudo equilibrado Daqui A mão pode vir à frente E a mesma coisa Pau Cool Eu não preciso de Não Quando eu faço isto O corpo mexe Eu não quero Paradinho e direito Estrutura Mão Abrir Barriga forte Pensa no abdominal forte Sempre a respirar Sai daí Vem direita Vem atrás E solta Para terminar Podemos pôr Mãos ao lado dos joelhos Os dedos do pé no chão Estica a perna E daqui Barriga para dentro E fim direita Cá em cima Lembrares Espreguiça tudo Piquinhos dos pés Tudo 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 E Solta Ok Espero que tenham curtido Please Estamos juntos Bela Bora